Olá, meu nome é Paula Petreca, eu sou atriz e eu vim aqui para falar para vocês um pouco sobre a voz, o que a gente chama de teatro de expressão vocal, que é o poder que a fala tem. Como todo mundo sabe, a fala também é uma extensão da personalidade, então um modo como você fala, a sua forma de articular palavras, formar as construções sintáticas, o ritmo, tudo isso revela um pouco da sua personalidade, então também é cuidar da aparência e cuidar da voz. Para começar, eu vou falar de alguns cuidados que você deve ter para uma boa emissão vocal. Esses cuidados devem ser muito cotidianos e quando você for fazer um uso prolongado da voz, dar uma palestra, uma aula, algum outro tipo de uso prolongado, você pode intensificar esse cuidado, além de fazer alguns exercícios que mais para frente eu vou colocar para vocês. Então, é essencial para a voz, que vem, a voz como vocês sabem, ela vem das chamadas cordas vocais, que na verdade são pregas, que ficam aqui nessa região da garganta, então é super necessário você botar essa região hidratada. Toma água, sentir água, se falam em dois litros por dia, mais ou menos essa média, então é procurar sempre beber água, você sentir mesmo a garganta serra, não hesita em tomar água, procurar também ter cuidadosos, como por exemplo, evitar uma alimentação pesada, comida muito condimentada, achocolatados, lábitos, antes de disposição local, são ruins, porque eles podem provocar pigarro, bebidas alcoólicas, bebidas com cafeína, refrigerantes, todas essas bebidas com muita consideração química também vão prejudicar a sua órgão local e com consequência a sua emissão local, então evitar isso no seu dia a dia, moderar e antes de disposição local, evitar mesmo. E tem a questão do repouso local, então quando você acorda de manhã, se você lembra que acorda, já começa a cantar, cuidado, pode fazer mal para a sua voz, pode causar uma lesão nas suas cordas locais, então procura ir falando aos pouquinhos de manhã, gradualmente, na corda berrânta também, tudo precisa, um uso extensivo da voz precisa de um aquecimento antes, então você tem que tomar cuidado com a sua voz, às vezes ela não desacorda, ou se você fica muito bem calado, meditando, seja o que for também, quando voltar a falar, fazer isso gradualmente para a sua garganta aí se aquecendo, pegando o seu íntimo. A higiene bucal também, às vezes, é essencial, você pode usar uma boa excluação, usar o fio, se possível aqueles raspadores na língua, tudo isso vai melhorar. Não falar com esforço, com tensão, isso é muito importante também para quem faz exercício físico, então se durante um exercício, por exemplo, da yoga mesmo, você estiver em uma posição que tensione seu pescoço, procura não falar, porque a voz vai sair tensionada, isso é ruim para suas pregas vocais. Também é ruim você falar correndo ou dentro de um jogo de futebol, porque você pode gritar, você vai fazer um uso errado da respiração para a voz e procurar, quando fala, manter uma postura da coluna alinhada para o seu diafragma também ficar no lugar, a caixa torácica não está comprimida para o seu pulmão poder estergiar, fazer aquela respiração completa, que vem no seu abdômen, depois passar dos pulmões e aí você respira, porque tudo isso vai ajudar a sua adição vocal. Em tese, esses são os principais cuidados. Aí tem algumas dicas, como por exemplo, comer maçã. A maçã, ela é mais estringente, então ela vai limpar um pouco das impurezas que tiver que a gente vai limpar um pouco das pregas vocais nas pregas vocais, que vai ajudar a emitir um som, os seus esmentes são melhores. Hidratar, evitar o choque térmico, não tomar nada muito quente, muito frio em seguida, ou se o dia estiver muito quente, por mais que seja tentador, não vá ficar tomando gelado, ou se você colocar o gelado, deixe um pouquinho na boca antes de engolir, só para pegar a temperatura do seu corpo. E a mesma coisa no inverno, não vá ficar tomando limpo dos quentes. Se for, coloque na boca, deixe um tempinho para habituar a temperatura antes de engolir. São cuidados cotidianos que, quanto mais você se policiar em relação a isso, melhor para a sua emissão vocal e para o segurar vocal para uma boa emissão. Essas são, em tese, o que a gente chama dos cuidados que eles têm na fala. Mas, falando da fala, assim, característicamente, o que a fala pode dizer sobre você? A voz passa impressões. A gente pode dizer que a voz também é como se fosse uma versão digital. Porque cada pessoa tem o seu jeito específico de falar, de uma frase colocar um número de palavras, a velocidade, o ritmo com que fala, a respiração, a altura, o volume de pessoas que falam mais baixo, pessoas que falam mais alto, a articulação, pessoas que falam abrindo mais a boca, ou das articulações travadas, sorrisos. Todas essas características formam uma decodificação vocal. E algumas dessas decodificações transmitem leituras. Por exemplo, as pessoas que tentem a falar muito sorriso, são pessoas que, a leitura, a cidade, tem que querer conquistar simpatia. Então, pessoas, ou pessoas realmente simpáticas, ou dependendo, pessoas inseguras, então, que estão tentando conquistar simpatia. Quem fala com a articulação fechada, transmite uma outra impressão de pessoa cisuda, pessoa mais séria. Assim como quem fala muito com a articulação muito aberta, parece uma pessoa mais expansiva. Isso são leituras que é importante para o nosso autoconhecimento a gente se diferenciar e saber qual é o tipo de leitura que a minha voz passa, que o meu jeito é de falar, não só a voz, mas a sua expressão facial, gestual do seu corpo, tudo isso vai transmitir uma leitura, uma decodificação. Então, é importante você atentar para isso e tentar descobrir qual é a imagem que você passa, que a sua voz ajuda a passar. Então, algumas dicas que a gente tem para quando você vai dar aula, isso dicas para empatia vocal, são você usar alguns recursos como uma voz fluida, que é a voz fluida, você fica colocando uma certa ligação entre as palavras e uma curiosidade. É uma maneira de você conseguir chamar tantas pessoas. Não usar uma melodia monótona, ficar falando as frases sempre na mesma intonação. Por exemplo, eu pegar o texto e começar a falar. Era uma vez na história de um menino e uma menina. Os dois viviam em uma casa ensolarada. Essa casa ficava no meio de uma floresta. Vocês percebem? Eu uso sempre a mesma melodia. Isso torna monótona. Agora, se eu começar a diversificar a entonação, a modulação dessas frases, a pessoa pode prestar mais atenção. Eu uso a mesma história. Era uma vez, o menino e uma menina. Ambos viviam em uma casa ensolarada. Uma casa no meio da floresta. Você percebe que alguns recursos pausa, a entonação, o destaque para certas palavras, o aumento do volume, o desalgo ou o prolongamento. Isso são recursos que ajudam você a modular melhor a sua frase e tornar aquilo mais atrativo para quem ouve, chamar a atenção do ouvinte. Posso dar mais exemplos assim, mas para continuar, explicar essa linha de raciocínio, o que faz a sua voz chamar mais a atenção de alguma pessoa e, no caso, para quem dá aula, manter a classe atenta ao que você está dizendo. Não se prender também só à emissão vocal, mas ao gestual. Existem gestos corporais que chamam a atenção também. Muitas vezes vocês podem estar em algum exercício de exposição que a pessoa não veja vocês, mas quando elas ouvirem, é essencial que vocês articulem bem essas palavras, porque aí elas podem utilizar também na leitura labial, para notificar o que você está dizendo, para não ficar só preso à leitura adjetiva. E o que mais? Existem gestos pontuais, você pontuando com o braço, abrindo as mãos, conforme a ideia que você vai passar, são coisas que, na verdade, são instintivas, mas você procurar, trazer mais pessoas de diálogo no uso desses gestos, vai ajudar você a ter uma emissão local mais precisa, mais direta, mais objetiva. E aí, digamos assim, artifícios para tornar a sua... para melhorar a sua emissão vocal. Existem esses exercícios, esses são os exercícios de inflexão. Então, aqui a gente pegou o exemplo de uma frase, e eu vou ler ela numa leitura branca. O que eu quero dizer é que é como se fosse a primeira vez que tome essa frase, quando você lê cotidianamente. José Maria não nada nada. José Maria, você tem que... Então, como a gente pode diferenciar? Já começa por um nome composto, duas palavras repetitivas, mas com sentido diferente. Então, você tem que diferenciar essas palavras com recursos de... Como eu tinha dito anteriormente, volume, prolongamentos, pausas. Então, eu poderia dizer essa frase dessa forma. José Maria não nada nada. Eu diferencio o verbo nadar do adjetivo nada. Tem um outro exemplo. Leve que é leve e deixe que é pesado. Então, o leve verbo e o leve substantivo também são diferenciados. Nesse caso, eu usei prolongamento para o leve verbo e volume para diferenciar o substantivo. Então, eu vou fazer mais uma vez. Leve que é leve e deixe que é pesado. São formas de você tornar mais claro a sua visão para a rapa. Aí, a questão das pausas que eu estou dizendo. Quando você fizer uma leitura ou mesmo uma explicação de um exercício, procurar fazer pausas estratégicas. No momento, você acha que a pessoa precisa raciocinar sobre o que foi dito e você faz uma pequena pausa, uma suspensão. E, claro, existem as pausas que você precisa fazer por respiração. Que eu vou falar da respiração um pouquinho mais para frente. O tom que você for usar. Um tom agudo, ele chama a atenção, mas ele tende a ficar enjoativo repetitivamente. Então, ele deve ser usado com muita moderação. De repente, simplesmente para um gestual, um sinal chama a atenção, uma simples interjeição. Não mais uma tonalidade mais grave. Procureiando um tom mais grave, você consegue prender melhor a atenção. Porque você vai passar mais segurança. A voz grave é uma voz mais... Um pouco positiva. Ela fala um pouco negativa, mas no sentido bom. De ela estar se prendendo a atenção das pessoas também. Aí, tem a questão que a gente já colocou aqui da modulação de noção repetitiva. A gente vai procurar variar essa modulação. E, quando você for dizer texto, tom dos textos, isso aqui é o mais importante. Não é o que você vai ler, o que você vai explicar. Mas é o que você vai estar falando. Então, você vai tentar expressar a ideia através do ritmo da sua fala. Não através somente das palavras. Mas o ritmo da melodia, da respiração, da forma como tudo isso é colocado. A próxima parte que eu vou falar agora é a respiração. E como a respiração ajuda na voz. Nós, em teatro, precisamos de um... Utilizamos um recurso que se chama apoio. Que é a respiração completa. E o impulso do diafragma para ajudar a voz a ser projetada. Porque a voz tem que ser projetada num espaço. Pode ser um teatro vazio, um teatro cheio. E todas essas alterações de pessoas, de quantidade de pessoas, de cenografia, vai alterar a emissão vocal. Então, nós trabalhamos com um apoio. E aí, para você sentir um apoio, você pode fazer brincadeiras. Por exemplo, fazer uma inspiração longa. E soltar a sua voz com apoio. Sempre que você expirar, você solta a voz. Isso são exercícios que você pode fazer cotidianamente. Só para você sentir. E logo mais, isso vai ser utilizado instintivamente também. Então, vocês em mim, olha, eu creio que já utilizam essa respiração completa. Tem um domínio disso. Então, vai ser muito mais fácil para vocês. Essa consciência do apoio vocal. Utilizar frases inteiras como apoio. Saber quando ele está chegando ao fim. E a hora de fazer uma pausa. Tudo isso, você tem uma consciência que se adquire com treino. Treino, não diria nem treino. Com policiamento cotidiano. A respiração também. Ela é importante para preservar a estrutura das suas pregas locais. E dar um descansinho para elas também. Porque quando a gente fala, elas ficam agitadas. E aí, quando a gente para e para respirar, elas também vão dar uma... São músculos, vão dar uma relaxada. Depois, logo vão se tensionar. Então, daí também vem essa importância da respiração. E fazer um link com o que já foi de anteriormente. De não ter a postura ereta para dar espaço para a caixa torácica. Para o diafragma ficar numa posição que não fica apertado. Nem aqui, nem nada no peito comprimido. Tem espaço para enxergar toda essa parte. Agora, e tem mais uma questão que é muito importante. Que é o aquecimento e o desaquecimento vocal. E o ideal é que você faça esse aquecimento meia hora antes de uma exposição vocal. Mas, para quem quiser ter um cuidado assim, primoroso com a voz. Fazer isso todo dia quando acorda também. É bem bacana. Porque quando você acorda, você esteve um momento de repouso muito grande da sua voz. Você vai começar a usá-la. Então, dá uma aquecidinha na voz. O aquecimento vocal é composto de... Na verdade, são quatro partes. Começa com a vibração de língua. Porque realmente você for a sua... Você começar a vibrar a sua... A sua parte focal mesmo. Que vai rever na garganta e consequentemente nas pergas vocais. Vai começar a recê-las. Sem necessariamente estar falando. Então, é o exercício que a gente fala... O ideal nesse exercício é fazer dez repetições. E a duração dessas repetições são uma respiração. Então, você vai respirar... Até o fim da sua respiração. É bom não fazer o abrindo muito na horizontal do sorriso, que torna mais fácil. Nem fazendo pico. Fazendo uma posição neutra dos lados. Fazendo... Algumas pessoas não conseguem fazer esse tipo de exercício. Então, a gente sugere a vibração labial. Então... O mecanismo é o mesmo. Dura uma respiração. E o ideal é fazer dez repetições. Depois disso, vocês têm os exercícios de ressonância nasal. Que a gente chama de... Você tem que sentir a sua voz vibrar como se fosse na ponta do nariz. E através do som... Pode colocar a mão para sentir. Se tiver difícil, pode abaixar a cabeça no começo. Comece fazendo esses exercícios. Dez repetições também. Na duração da sua respiração. Só que ao final, você coloca cinco fonemas de uma vogal. Então... Má... Mé... Mê... Mí... Mó... Mô... 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 Essa chamada ressonância, ela vai tirar a sua voz da garganta. A tensão para a garganta e colocar ela mais aqui no jogo vocal mesmo. Então, ela vai ser uma voz que vai sair já pelo grau. Então, é muito importante essa ressonância. Temos os exercícios para grave e agudo. Porque durante o dia, a gente faz uma angulação vocal. Então, é importante a nossa voz estar aquecida. Tanto para subir tons, como para descer. O grave e agudo pode ser feito também a partir da vibração de língua. Então, você começar do neus vindo para o agudo. Rrrrrrrr... Rrrrrr... No agudo, é importante, novamente, não limpar os tonidos. Porque, senão, os exercícios ficam muito mais fáceis. Por exemplo, o rrrrr... Vai muito mais agudo. Então, tenta manter a neutralidade e fazer a vibração aguda. Rrrrrrr... É uma maneira de fazer o exercício. Tem outra maneira que é o sopro, que é você fazer uma articulação fechada da boca e tentar emitir um sopro em um nível agudo. É um pouco difícil esse exercício no começo, mas com o treino você consegue dominar. Seria o... O importante é não estar consicrado na garganta, você sentir como se fosse somente o ar passando por esse tubo vocal. E assim como a gente tem o sopro para o agudo, a gente tem o que chama fry para o grave. O fry é o tom mais baixo que a nossa voz pode atingir e ela vem do relaxamento total dessa estrutura vocal do maxilar. E é um som que você não pode ter tensão na garganta. É exatamente o relaxamento da garganta que vai produzir esse som, que é o... Se você não conseguir nem o fry, nem o sopro, pode fazer na vibração de língua e na voz. Normalmente, também vai estar trabalhando essa mobilidade. Desentrato vocal. O último exercício básico para o seu aquecimento vocal é sobre a articulação. Então, a gente chama de voz de monstro porque você começa os exercícios fazendo uá, uá, uá. O importante é você abrir toda a boca, tentar usar a língua dentro da boca. Uá, 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 uá. E, se você tiver tempo para fazer um aquecimento mais prolongado, pega um textinho e começa a lê-lo mais ou menos só as vogais, que é bem chato no começo. Mas, se você tiver paciência, por exemplo, vou ver aqui no diálogo. O diálogo é, falou e disse, é assim, será como ele falou, gosto de café com pano. Aí, então, seria ler o diálogo, mas ler apenas as vogais. E abrindo, articulando muito bem, abrindo bastante a boca. A, o, e, i, e, 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 a, u. E, a, o, o, e, e, a, o. O, u, e, a, e, o, am. São exercícios que parecem todos, mas você faz isso antes de uma emissão vocal, você vai perceber a grande diferença que isso vai fazer quando você for emissão vocal. Você vai perceber que ela sai mais clara, sai com mais facilidade. Você não vai ficar cansado se você ficar fazendo errado. Então, atende de frente para tudo o que foi dito. A respiração, os cuidados anteriores. E você está aberto para esse aquecimento. A questão do aquecimento vocal diz que as vibrações de língua têm que adorar. A duração de uma inspiração, de uma inspiração, de uma inspiração. Só que eu não sabia que elas podem chegar a ser tão longas. Então, tenta você saber que essas suas dez repetições vão durar, no máximo, cinco minutos. Estabele, sei lá, uns dez a vinte segundos para cada abração de língua. Já está ótimo. Por dez segundos, você já vai estar aquecendo dez meses. Você vai estar aquecendo bastante a sua voz. Tá bom? Tem mais uma exercício de respiração que eu não havia mencionado anteriormente, mas que também é muito importante. Que é a respiração com expiração simplante. Então, você vai inspirar. E quando você for surtar, você vai fazer isso de similante, que é o que a gente chama de... Sei que existem exercícios de yoga que utilizam a nossa prática. E também eles fazem muito bem para as cordas vocais. Então, quando vocês utilizarem isso na yoga, sabem que vocês também estão fazendo um bem para as suas cordas vocais. Agora eu vou ler um textinho, um pedaço de texto da Cecília Meirelles, que se chama Camilo Caprichado, mostrando um pouco dessas diferenças de modulação para manter a atenção de uma barreira. Então, vamos começar. Senhoras, senhoritas, cavalheiros, estudantes, professores, jornalistas, escritores, poetas, juízes, todos os que vivem da pena, para a pena e pela pena, Esta é a caneta ideal, a melhor caneta do mundo, do maior contrabando jamais aprendido pela guarda memorial. Esta é uma caneta que escreve de baixo para cima e de cima para baixo, de trás para frente, observe. Escreve em qualquer idioma, sem o menor erro de gramática e custa apenas sem cruzeiros. Esta caneta não congela com frio e inverno com valor, resiste a umidade e pressão. Pode ir à lua, ao fundo do mar, sendo a caneta preferida dos cosmonautas e escafandristas. Uma caneta para as grandes ocasiões, inalterável ao salto, à carreira, ao mergulho e ao voo. A caneta dos crates, nas cores mais modernas e elegantes, verde, vermelha, roxa, para combinar com o seu automóvel, com a sua gravata e até com a cor dos seus olhos. Vocês virão, eu uso alguns recursos, principalmente de volume, pausas e prolongamentos, para tornar o texto mais interessante de ser lido, porque ser lido apenas com a pontuação normal, que vai tornar aquela melodia repetitiva e entediante. Então, isso é um exercício legal para você fazer em casa. Pegar um texto, uma notícia de jornal e tentar ler aquilo. Se foi uma notícia de jornal, é bem bacana, porque você pode tentar imaginar que você está fazendo um jornal mesmo e ler aquela notícia de uma maneira, pensando sempre em prender atenção. Pode fazer isso pedindo para alguém da sua família, prestar atenção, para ver se é interessante o que você lê. E trazer isso depois para dentro da sala de aula, quando você for dar a sua aula. Após a emissão vocal, a aula, o que você quer que seja, a palestra, é bom você fazer um desatecimento vocal, ou mesmo antes de dormir. Sua voz vai entrar em repouso, então vamos dar uma desatecidinha nela, vamos diminuir o ritmo das suas pregas, da ação dessas pregas vocais. E essa diminuição do ritmo, pois esse ideal é o fralho, que é bom. Mas se você ainda não consegue fazer o fralho, faz a vibração de língua indo para o um. Que para quem não consegue vibração de língua, a gente também pode ser a vibração labial. É sempre importante ir para o grave, porque o grave vai deixar as suas pregas vocais no ritmo mais lento, que é ideal para desaquecer. Por desaquecimento vocal e o posterior repouso é muito importante. O repouso vocal ideal é o dobro do tempo da nossa emissão vocal. Então, imagina que você passa por dia doze horas acordado. Vamos supor, a gente passa mais algumas vezes. Claro que você não passa todo esse tempo falando, mas o ideal seria, se você fala doze horas, você tem que descansar às vinte e quatro. É difícil, então tenta perceber mais ou menos quanto tempo você fala por dia. Essas remissões prolongadas são mais fáceis de descobrir. Nossa, eu fiquei falando por uma hora, então deixa eu ficar duas horas em silêncio. Então, vou dormir duas horas a mais. Dormir é muito importante, porque é um tempo onde a gente está conduzendo a voz. Então, ter boas coisas de sono nas oito horas essenciais, você usa muito a sua voz e acrescentando horas. Porque o repouso vocal tem que cumprir essa proporção de seu dobro da emissão vocal. Para você ter um cuidado com a sua voz. E, para terminar, o que eu posso dar de dica para vocês é vocês atentarem. Tentar descobrir características da sua voz. Tentar descobrir características da sua voz. Descobrir qual é o seu padrão de vocal. Ah, meu padrão de vocal. Minha voz é mais aguda, é mais grave, é soprosa, é rouca, é sussurrada, é fluida, é tensa, é pastosa, é infantilizada, é presbifônica. Tentar descobrir características da sua voz. A maneira como você fala. Porque tudo isso ajuda no seu autoconhecimento e na maneira como você quer passar. Na verdade, a minha voz é um pouco mais aguda do que eu costumo impostá-la. Que eu estou fazendo uma impostação de voz. Porque eu sei que o tom agudo tende a ser monótono. Então, isso foi um exercício de autoconhecimento meu. Que a partir desse autoconhecimento, eu sei como utilizar melhor a minha voz. Então, só para retomar o que foi junto durante essa breve palestra. Na primeira parte, a gente falou das características da fala. O seu poder de comunicação interpessoal. As características em que ela revela a sua personalidade. A segunda parte diz respeito aos cuidados. Se se deve ter uma voz para garantir uma boa emissão vocal. Na terceira parte, a gente falou de características locais. E da maneira como se fala. Logo, lembrando com essa parte, a gente falou de artifícios. Para tornar mais claras essas características. E para também ajudar você. Que dá aulas, que dá palestras. A manter a sua plateia, a sua audiência. Prestando atenção no que você está dizendo. Depois, a gente falou da importância da respiração para a voz. Por último, a gente falou do aquecimento e desaquecimento. E de repouso vocal. Tá bom? Acho que, em vez, é isso. Para qualquer dúvida, o meu e-mail é paulapedreca. O pedreca se escreve como se fala. P-E-T-R-E-C-A arroba iarru.com Obrigada.